E o presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouco sobre a anulação das condenações de Lula. Vamos ver o que ele disse. Qualquer decisão dos 11 ministros, é possível você prever o que eles pensam, né? O que botam no papel. O presidente Fachin, ele tinha uma forte, sempre tem uma forte ligação com o PT. Então, não nos estranha uma atenção nesse sentido. Mas, obviamente, é uma visão monocrática, mas vai ter que passar pela turma, não sei, ou pelo plenário, para que tenha devida eficácia. Agora, todo mundo foi surpreendido com isso daí. Afinal de contas, as bandalheiras que esse governo fez estão claras perante toda a sociedade. Você pode até supor a questão do sítio Etibaia, o apartamento, mas você tem coisa dentro do BNDES que o desvio chegou na casa de meio trilhão de reais com obras fora do Brasil. Os roubos no desvio na Petrobras foram enormes. Foi mais de, na hora de um pouco, mais de 2 bilhões de reais o que o pessoal, na delação premiada, devolveram. Então, foi uma administração realmente catastrófica do PT no governo. Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse em 22, muito menos pensar numa possível eleição dele. Você pode ver, a bolsa já foi lá para baixo, o dólar foi lá para cima. Todos nós sofremos uma decisão como essa daí. Agora, a gente espera que a turma do Supremo restabeleça aí o julgado.